Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e hoje, dia 4 de maio de 2022, nós vamos aqui no Previdência em 10 minutos falar sobre três temas bem relevantes. Primeiro, vamos falar sobre a indisponibilidade dos sistemas de acesso ao INSS, tanto o portal do meu INSS quanto o portal do INSS Digital, e como driblar essa instabilidade do sistema da Datapred. Vamos falar sobre o entendimento do TRF1 e a dispensa do esgotamento da via administrativa no que se refere aos benefícios por incapacidade, as aposentadorias por invalidez ou auxílio-doença, os benefícios por incapacidade. E vamos falar ainda da nova rodada da discussão da revisando o teto para os benefícios concedidos anteriores a 1988, que agora está no STJ e começa, então, mais uma saga na vida dos segurados que estão com essa discussão. Vamos começar falando sobre a indisponibilidade dos sistemas do INSS, né, os sistemas que são geridos, então, pela Datapred. Cabe esclarecer que o Conselho Federal, através da Comissão de Direito Previdenciário, tem se esforçado bastante, tem oficiado o Ministério da Previdência, o INSS, a Datapred, tem sentado junto com todos esses órgãos para tentar um diálogo para chegar a uma melhor solução. E o que é que nós temos presenciado desde o dia 11 de abril deste ano? Há uma instabilidade fora do comum, tanto para o portal do meu INSS, quanto para o portal do advogado, aquele chamado INSS digital. Ambos sistemas têm ficado instáveis e você não consegue acesso às informações de nenhum peticionamento. E aí fica a dúvida do segurado. O que fazer quando eu tenho um prazo e eu não consigo acesso porque o sistema está fora do ar? Bom, conforme esse diálogo da OAB com as instituições do Ministério do INSS e a Datapred, que é quem gera o sistema, ficou estabelecido, então, que a gente vai fazer um controle da indisponibilidade. Essas certidões de indisponibilidade serão fornecidas pela Datapred e estarão sempre publicadas no site do Conselho Federal da OAB. Então, se você tem um documento para juntar, se você tem um prazo e está ali, não consegue acesso por conta de indisponibilidade, de instabilidade do sistema, seja no portal do servidor, seja no portal do advogado, ou seja no portal do segurado, no meu INSS ou no INSS digital, você pode se socorrer dessa certidão de indisponibilidade que é fornecida pela Datapred, que está disponível no site do Conselho Federal da OAB e arruir o não cumprimento do prazo em razão dessa indisponibilidade e acompanhar. No momento em que você conseguiu o acesso, você provar que havia indisponibilidade no momento anterior, no momento devido de conclusão do prazo. Esse tem sido o meu INSS, deveria facilitar muito a vida do segurado e de todos os operadores do direito previdenciário, mas que tem realmente nos dado muita dor de cabeça por conta dessas instabilidades. Não consegue-se o acesso, o CNIS que ficava ali a amostra, agora já não está mais, você precisa ir naquela lupinha de busca e aí digitar a CNIS, aí vai aparecer a opção para que você possa tirar esse extrato de forma mais rápida, mas a gente vai tentando driblar essas questões, sem deixar de reconhecer a importância dessa informatização do INSS e essa facilidade que é hoje você requerer os benefícios, você ter acesso a muitas informações a partir do celular ou de um computador de casa mesmo, né, sem ter que ir a uma agência do INSS. A despeito dessa facilidade, estamos com muitos problemas de indisponibilidade e isso você pode agora conferir no site do Conselho Federal da OAB, muito importante essa briga e essa luta da OAB para que a gente tenha pelo menos essa certificação da indisponibilidade do sistema. Vamos falar um pouquinho agora sobre as questões do pedido de prorrogação do auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, né, da dispensa da obrigatoriedade do pedido de prorrogação. Recentemente a TNU firmou entendimento de que é necessário o pedido de prorrogação de auxílio doença para que se ingresse na justiça. O que acontece é que a segunda turma no Tribunal Regional Federal da primeira região, o TRF1, entendeu ser desnecessário o pedido de prorrogação para o restabelecimento do auxílio doença nos casos em que essa auxílio doença decorra da mesma moléstia, da mesma doença que deu origem ao benefício, né. A ausência desse pedido de prorrogação não configura, então, falta do interesse de agir do segurado para a segunda turma do TRF1. Essa decisão entra em rota de colisão, ou seja, ela é contrária, ela vai no sentido contrário do que decidiu a Turma Nacional de Uniformização, né. Mas como aqui a gente está falando de outra instância que não é um juizado, isso pode acontecer e provavelmente isso vai reverberar numa discussão, possivelmente, no STJ. Vamos aguardar o andamento disso aí. Mas essa decisão aqui, ela é muito importante. Na sentença, o juiz condenou o INSS a concessão do benefício e o pagamento das prestações, né, de aposentadoria por invalidez devidas à autora, né, com o termo inicial, ou seja, o começo do benefício dessa aposentadoria por invalidez, na data do ajuizamento da ação. Então, ambos recorreram, o INSS recorreu dizendo que faltava interesse de agir porque não havia tido pedido de prorrogação e a parte autora recorreu para que se fosse fixada, então, a data inicial do benefício na data de suspensão, atenção lá quando o INSS cessou o benefício administrativamente, tá? O relator, o desembarcador federal Rafael Paulo, explicou que o STF entendeu sem dispensar pelo pré-requerimento administrativo pelo segurado, antes de pter o benefício previdenciário nas vias judiciais, porém, com duas ressalvas, que é justamente a pretensão do restabelecimento do benefício ou nos casos em que a posição da autarquia seja notoriamente contrária. Nesse caso prático, ele afirma que há interesse de agir da parte autora, por quê? Porque houve, então, a cessação do benefício. Então, é um caso de restabelecimento do benefício. Em se tratando de restabelecimento do benefício, o STF não exige, então, há o prévio requerimento administrativo, né? O desembargador ainda verificou que o perito apontou a necessidade do auxílio permanente, então, ele, além de conceder o restabelecimento desde a data da cessação, ele ainda concedeu o acréscimo de 25%. Tudo isso foi julgado na turma, da segunda turma do TRF1, né? É uma decisão aí muito bacana, muito importante para os segurados, né? Quando a doença se tratar da mesma doença que levou ao benefício cessado, se for uma nova doença, aí sim você precisaria de um pedido administrativo, tá? Por fim, vamos falar sobre a revisão do teto, tá? A chamada revisão do teto anterior a 1988. Que revisão é essa? Quando você tinha ali dois parâmetros de teto, né? Que era o menor e o maior teto, que eram 10 salários e 20 salários. Então, é um grupo bem específico de pessoas que teve o seu benefício revisto num determinado período, mas com a revisão do teto das emendas, ou seja, da emenda 20 e da emenda 41, esses benefícios restaram, então, prejudicados, né? Não foram readequados da forma correta. Então, esse tema, que agora é o tema 1140, segue como repetitivo, ou seja, recurso repetitivo. Muita gente, são muitos casos parecidos, eles resolveram tomar dois casos como parâmetro e irão julgar esses dois casos e esse julgamento servirá para todos que se enquadrem nessa situação. E qual foi, então, a redação do recurso repetitivo, tema 1140? Definir, para efeito de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal, aos tetos da emenda constitucional 20 de 98 e 41 de 2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício, em face da ampliação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão. Então, é necessário se definir qual é o parâmetro para o cálculo da renda daquelas pessoas que tiveram seus benefícios concedidos sob a vigência da legislação anterior à Constituição Federal de 88, que previa, então, menor teto e maior teto. Essas pessoas, então, devem ficar atentas para o julgamento do tema 1140 no STJ. E hoje, encerramos aqui. A Rede Previdência está sempre com você. Do bar a roxente, aqui a gente se entende.